Oh menina, deixa eu encostar minha mão na sua Oh menina, eu te levo pra dançar aqui ou na lua Quer saber minha intenção antes de te beijar Quer saber, olha em mim que você vai brilhar Eu só quero transar, transar, transação bancária Oh menina, você transfere o seu amor que eu transfiro minha vida Oh menina, eu só quero transar, transar, transação bancária Oh menina, você transfere o seu amor que eu transfiro minha vida Oh menina, oh menina Oh menina, deixa eu encostar minha mão na sua Oh menina, eu te levo pra dançar aqui ou na lua Quer saber minha intenção antes de te beijar Quer saber, olha em mim que você vai brilhar Oh menina, eu só quero transar, transar, transação bancária Oh menina, oh menina Oh menina, você transfere o seu amor que eu transfiro minha vida Oh menina, oh menina Oh menina, você combateu por cima Ai, 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 ai Você combateu por cima Ai, 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 ai Você combateu por cima Ai, 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 ai Você combateu por cima Ai, ai, ai Isso é a hashtag Bora, Binhãozinho, bora, Binhãozinho Música Eu conheci o velhinho, cabra bom de forró Jogava morena pra cima pro lado, levantando o purê, moradinho de sol Lá no meio do salão, veja o que aconteceu O velhinho reclamou que o espinhaço endureceu Todo mundo falou, o espinhaço do véi quebrou Só uma dor, mas passou e o velhinho melhorou O espinhaço do véi não quebrou, o espinhaço do véi não quebrou Só uma dor, mas passou o espinhaço do véi Não quebrou o espinhaço do véi, não quebrou o espinhaço do véi Não quebrou, só uma dor, mas passou Música Eu conheci o velhinho, cabra bom de forró Jogava morena pra cima pro lado, levantando o purê, moradinho de sol Lá no meio do salão, veja o que aconteceu O velhinho reclamou que o espinhaço do véi, moradinho de sol Todo mundo falou, o espinhaço do véi quebrou O espinhaço do véi não quebrou o espinhaço do véi, moradinho de sol O espinhaço do véi não quebrou o espinhaço do véi Não quebrou o espinhaço do véi, moradinho de sol O espinhaço do véi não quebrou o espinhaço do véi, moradinho de sol O espinhaço do véi não quebrou o espinhaço do véi, moradinho de sol Eu tô te chamando pra beber, você sabe que não é pra beber Não é pra beber, eu tô te chamando pra um rolê E você sabe que não é pra um rolê, eu quero é você Faz, torce, faz, eu gosto de você, é difícil, faz, charme, faz Eu perco o juízo, e se fizer amor do jeito que me olha aí eu tô perdido Imagine aí, nós dois tá em casa na minha cama de conchinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Na cama, na parede, incomodando a vizinha, coitadinha Imagine aí, nós dois tá em casa na minha cama de conchinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Na cama, na parede, incomodando a vizinha, coitadinha Eu tô te chamando pra beber, você sabe que não é pra beber Não é pra beber, eu tô te chamando pra um rolê Você sabe que não é pra um rolê, eu quero é você Faz, torce, faz, eu gosto de você, é difícil, faz, charme, faz Eu perco o juízo, e se fizer amor do jeito que me olha aí eu tô perdido Imagine aí, nós dois tá em casa na minha cama de conchinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Na cama, na parede, incomodando a vizinha, coitadinha Imagine aí, nós dois tá em casa na minha cama de conchinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Na cama, na parede, incomodando a vizinha, coitadinha Eu tô te chamando pra beber, você sabe que não é pra beber Não é pra beber Eu tô te chamando pra um rolê, você sabe que não é pra um rolê Eu quero é você, faz, torce, faz, eu gosto de você, é difícil, faz, charme, faz Eu perco o juízo, e se fizer amor do jeito que me olha aí eu tô perdido Imagine aí, nós dois tá em casa na minha cama de conchinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Na cama, na parede, incomodando a vizinha, coitadinha Imagine aí, nós dois tá em casa na minha cama de conchinha Acordando cedo pra fazer safadezinha Na cama, na parede, incomodando a vizinha, coitadinha Vizinha, porra, hashtag Vizinha, hashtag Ela tá dançando só, dançando só E ninguém mais dança com ela Ela tá dançando só, dançando só E o nome dela é Gabriela Ela tá dançando só, dançando só E ninguém mais dança com ela Ela tá dançando só, dançando só E o nome dela é Gabriela Ela solta o cabelo Faz um rebolado, faz um rebolado, faz um rebolado bem Ela solta o cabelo Faz um rebolado, faz um rebolado, faz um rebolado bem Ela solta o cabelo, faz um rebolado, faz um rebolado, faz um rebolado bem Ela solta o cabelo, faz um rebolado, faz um rebolado, faz um rebolado bem Ninguém viu do malé Ela tá dançando só, dançando só, e ninguém vai dançar com ela Ela tá dançando só, dançando só, e o nome dela é Gabriela Ela tá dançando só, dançando só, e ninguém vai dançar com ela Ela tá dançando só, dançando só E o nome dela é Gabriela Ela solta o cabelo, faz um rebolado, faz um rebolado, faz um rebolado bem Ela solta o cabelo, faz um rebolado, faz um rebolado, faz um rebolado bem Ela solta o cabelo, faz um rebolado, faz um rebolado, faz um rebolado bem Ela solta o cabelo, faz um rebolado, faz um rebolado, faz um rebolado bem Isso é hashtag! Dá-lhe, minhauzinho, dá-lhe, minhauzinho! Ela solta o cabelo, faz um rebolado, faz um rebolado, faz um rebolado bem Ela solta o cabelo, faz um rebolado, faz um rebolado, faz um rebolado bem Se chega mais, cola em mim, se chega mais, cola em mim Vamos dançar o zuque, vamos dançar o zuque Vamos dançar o zuque, vamos dançar o zuque E chega mais, cola em mim, chega mais, cola em mim, cola em mim Vamos dançar o zuque, vamos dançar o zuque E vamos dançar o zuque E vamos dançar o zuque, chega mais, cola em mim, cola em mim Vamo dançar o Suquet Vamo dançar Contatos para a show 98-991-563792 É o telefone do sucesso, menino Suque, 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 vamos dançar Suque, 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 vamos dançar Suque, 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 vamos dançar Suque, suque, vamos dançar o suque Porró, hashtag Com o hashtag Eita menino, bora pro pós Vamos beber cachaça pra amanhecer Vamos sacudir Chama que é hashtag, hein Eu vou sair com a galera Hoje agora eu sou mais um Eu sou da turma dos cinquenta e um Vou sair com a galera Hoje agora eu sou mais um Eu sou da turma dos cinquenta e um Hoje eu vou sair Eu vou baiar Eu vou beijar na boca Eu quero é namorar Eu vou tomar cerveja Cachaça com limão Bebo o tempo inteiro E vou até cair no chão Daí meu tesão Te amo meu malzão Você é minha vida Uma do meu coração Daí meu tesão Te amo meu mozão Você é minha vida Uma do meu coração DJ Rio do Marlé Vem comigo Eu vou sair com a galera Hoje agora eu sou mais um Eu sou da turma dos cinquenta e um Eu vou sair com a galera Hoje agora eu sou mais um Eu sou da turma dos cinquenta e um Hoje eu vou sair Eu vou baiar Eu vou beijar na boca Eu quero é namorar Eu vou tomar cerveja Cachaça com limão Tomo o tempo inteiro E vou até cair no chão Daí meu tesão Te amo meu malzão Você é minha vida Uma do meu coração Daí meu tesão Te amo meu mozão Você é minha vida Uma do meu coração Daí meu tesão Te amo meu mozão Daí meu tesão Te amo meu mozão Você é minha vida Uma do meu coração Daí meu tesão Te amo meu mozão Você é minha vida Uma do meu coração Forró, hashtag Avisa que eu cheguei O show não pode parar Tem muita mulher bonita Doida pra dançar Ela só quer curtir Ela só quer barrar Bem gostoso aumenta o sonho Bota pra quebrar Ela só quer curtir Ela só quer barrar Bem gostoso aumenta o sonho Bota pra quebrar Ela só quer curtir Ela só quer barrar Bem gostoso aumenta o sonho Bota pra quebrar Se tem mulher solteira aí Joga a mão pra cima Entra no clima Vem se sacude Se tem mulher solteira aí, joga a mão pra cima Entra no clima, vem se sacudir Ninguém riu do Maué Vem vindo, Maué Bora balançar com o hashtag, hein? Avisa que eu cheguei, o show não pode parar Tem muita mulher bonita, doida pra dançar Ela só quer curtir, ela só quer barrar Em gostoso aumenta o sonho e bota pra quebrar Ela só quer curtir, ela só quer barrar Em gostoso aumenta o sonho e bota pra quebrar Ela só quer curtir, ela só quer barrar Em gostoso aumenta o sonho e bota pra quebrar Se tem mulher solteira aí, joga a mão pra cima Entra no clima, vem se sacudir Se tem mulher solteira aí, joga a mão pra cima Entra no clima, vem se sacudir Se tem mulher solteira aí, joga a mão pra cima Entra no clima, vem se sacudir Se tem mulher solteira aí, joga a mão pra cima Entra no clima, vem se sacudir Se tem mulher solteira aí, joga a mão pra cima Entra no clima, vem se estacude Se tem mulher solteira aí, joga a mão pra cima Entra no clima, vem se estacude Se tem mulher solteira aí, joga a mão pra cima Entra no clima, vem se estacude Se tem mulher solteira aí, joga a mão pra cima Entra no clima, vem se estacude Sucesso com o Westagne agora pra cima, vamos balançar Vem, assim ó O, 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 o O, 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 o O, 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 oar E chega a galera, vem curtir, vem balançar E vem dançar com a gente Chega a galera, vem pra ver Vem dançar, vem remeixer O ritmo envolvente Chega a galera, vem curtir Vem balançar Tu vem dançar com a gente Chega a galera, vem pra ver Vem dançar, vem remeixer O ritmo envolvente, vem dançar o suque Vem com o porro, hashtag Vem dançar o suque Bora sacudir assim, ó, vem Uou, 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 uou Porro, hashtag, chego Chega galera, vem curtir Vem balançar, tu vem dançar com a gente Chega galera, vem pra ver Vem dançar, vem remexer O ritmo envolvente Chega galera, vem curtir Tu vem balançar, tu vem dançar com a gente Chega galera, vem pra ver Vem dançar, vem remexer O ritmo envolvente Vem dançar o suque Vem com o porro, hashtag E tu vem dançar o suque Bora balançar com a gente Oh 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 oh, hashtag chegou Oh 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 oh, hashtag chegou Tu vem dançar o suque Tu vem dançar o suque Tu vem dançar o suque Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fala o hashtag e chegou Oh, 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 oh Fala o hashtag e chegou Fala balançando É forró, hashtag Não vou dizer tudo que sinto por você, meu amor Não vou fazer tantas loucuras por você, meu amor Não vou, não vou dizer tudo que sinto por você, meu amor Não vou fazer tantas loucuras por você, meu amor Não vou, você só quer me fazer sofrer Só machucar meu coração Eu tô desejando você Vem deixar acontecer Nosso amor, oh, oh E nossa paixão, garota Deixa de ser chata Vem fazer amor Vem fazer amor Eu vou te deixar apaixonada Vem fazer amor Vem fazer amor Garota Ninguém viu do mapa Puxa minha Não vou dizer tudo que sinto por você, meu amor Não vou fazer tantas loucuras por você, meu amor Não vou, não vou dizer tudo que sinto por você, meu amor Não vou fazer tantas loucuras por você, meu amor Não vou, você só quer me fazer sofrer Só machucar meu coração Eu tô desejando você Vem deixar acontecer Nosso amor, oh E nossa paixão, garota Deixa de ser chata Vem fazer amor Vem fazer amor Eu vou te deixar apaixonada Vem fazer amor Vem fazer amor Garota Deixa de ser chata Vem fazer amor Vem fazer amor Vem fazer amor Eu vou te deixar apaixonada Vem fazer amor Vem que eu tô que tô Vem fazer amor Olha maluça, porro, hashtag Menina vem Menina vem mexer Menina vem do sal Menina vem do sal Até o amanhecer Vem do sal Vem do sal Vem do sal Vem do sal Vem fazer amor Bola, bazuca sem parar Bola é bola 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 Bole, 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 Bole Bole, Bole Bole, Bole, Bole Bole, Bole Bole, Bole